Fala ai galera do youtube Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês Tentar ensinar como criar uma intro Uma intro 2D ou 3D Sei lá Você vai criar essa intro online Totalmente online sem precisar de programa nenhum É só vocês entrarem no meu blog Clicarem em utilitários para o blog E sites E clicar aqui Flixpress Clicou aqui no Flixpacks Vocês fazem Registro aqui Faz um registro Aqui eu vou clicar aqui em registro Aqui é um modo simples de registrar Vocês colocam o seu Login aqui Qual vai ser o nome tipo exemplo Ai aqui você bota sei lá O seu nome e o seu sobrenome E aqui o exemplo de novo O login Aqui são as mesmas coisas Aqui você coloca o seu e-mail Aqui o password Que é a senha e a senha Confirmação Aqui seleciona o Brasil E aqui você aceita e registra Você vai ter que ir no seu e-mail E confirmar Feito isso Feito isso você vai dar login Aqui Obviamente Se entrando Na minha conta Aqui Entrando na conta Vocês Vão clicar em Free Template É É Tem umas intro Aqui É Eu vou Clicar em uma aqui Boa aqui Cadê Deixa eu ver uma boa aqui 3D mesmo Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é boa Aqui ó Isso aqui é o jeito Como é que ela é A demonstração dela Só você clicar em Customize Customize Clica em E-Azure Customize Now Clica o seu texto aqui São 3 textos que você pode botar Eu vou colocar Sei lá É Vídeo Aula É Tutorial E Blá 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 E vocês clicam aqui ó Aqui dá pra vocês também escolher o som Mas eu boto Eu Eu boto o som mesmo da música que eu quero Eu mudo o som Mas vocês tem a opção aqui de mudar o som Aí vocês clicam aqui em Next Essa aí entra Pode botar uma imagem no final ó Aí você clica aqui em Upload Imagem Clica em Browse É Escolha uma imagem Eu vou escolher essa imagem desse carro aqui Vocês cliquem em Upload Espera carregar Carregou Redimensiona Redimensiona do jeito que você quer aqui Clique em Next E clique em Submit Other Pronto Agora você clica nesse X Aqui Espera cerca de 20 segundos mais ou menos E clique em Me Account Antes Dá Um exemplo de que maneiro aqui né Depois vocês verem aí Depois vocês verem aí as intro aí Dá pra vocês criar bastante por dia aí Tem umas bem legais Tem umas que não é com foto Tem umas que é com foto pra caramba Aqui A intro já deve estar no... Aqui ó A intro já tá aqui ó Se clicar em Download 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 SD Vai vir aqui pra baixo Bem pequena Ela vem pequena É... na resolução pequena Você pode Aumentar a resolução dela até pelo mesmo Pelo Camtasia Se você tiver o Camtasia Aqui Vamos abrir ela Pra ver como é que ficou Ficou legal É isso aí É isso aí galera Ainda foi isso só Espero ter ajudado Em mim É... Valeu Fui Até a próxima Fui